Vamos lá rapaziada Vou começar de mansinho Vou começar de mansinho Tenho uma e há uma boémia Para não tropeças no caminho Dai palmas para a Santa Eufémia Não vivemos da velasfémia Não vivemos da velasfémia Vim para o povo alegrar A cantar com este Henrique Que tem pernas para acompanhar Diz-me lá ó meu amigo O que nesta tarde tens para me dar Vou tentar de te ajudar Vou tentar de te ajudar Olha eu não sofro de fadigas Aquilo que eu queria te dar Meninas são belas cantigas E antes de ir mais em frente Do princípio até ao fim Um amigalhaço que eu tenho Um abraço José Tadinho Que é um amigo que eu tenho Nada nem vou falar Mas por onde eu passo Esse nunca ia me abandonar Em ti estava a reparar Em ti estava a reparar Hoje não caio num precipício Um abraço ao amigo Tadinho Que aqui não caio no precipício Palmas à junta da freguesia A toda a gente A toda a gente e ao município Agora reparo em ti Eu hoje estou em diferente Vim de vestido e não de saia Estou preparada para o Natal E vim para vos armarraia E este ainda está uns tempos atrás Prontinho para ir à praia Não sou Vila Nova de Gaia Não sou Vila Nova de Gaia Vou cantar para esta gente Pá olha que não reparastes Que o Henrique é diferente Olha eu vou te explicar Olha uns taz de saia curta Eu criei a saia mais curta Para ver a qualidade da fruta Tenho uma cantiga astuta Tenho uma cantiga astuta E ao pé de ti me aprumo Falo-te da qualidade da fruta Que a verdade sempre assumo Pequenina e suculenta É nesta que encontras mais sumo Ao pé de ti hoje me aprumo Querias me ver a saia curta São cantigas para entreter Eu até podia vir sem nada Não sabias o que me fazer Eu um dia eu hei de morrer Eu um dia eu hei de morrer Assim vou deixar o cantar Minha menina Liliana Por não queiras experimentar Não me apareces à minha frente Que eu sou um bom cidadão Se tu me apareces sem roupa A brilha santa Hoje cai hoje Já estás a armar confusão Já estás a armar confusão No teu olhar já vejo o brilho Ao pé de quantos cá estão Hoje vou-te a armar um sorinho Aqui a fruta é muito grande E no olhar já vejo o brilho Só que a verdade meus amigos Já não tem força no gatilho Eu já te armei um sorinho Que sofres de grande pancada Vou aparecer à tua frente Numa noite abençoada Eu vou ir, olha, sem vestido E na hora não me fazes nada Mas que linda desgarrada Mas que linda desgarrada Nesta hora toca o sino Nesta hora toca o sino Minha menina, oh meu mal Não tentes fazer de mim Não tentes fazer de mim menino Não tenho força no gatilho Não tenho força no gatilho Tu depressa vais-te queimar Que eu por acaso tenho um cartucho Que está pronto a desesperar Só te basta me dizer Adonde eu tenho-te acertar Até podes ir cá no palco E posso dar bom resultado Podes-te deitar ao comprido Uma perna para cada lado Já vi que estás preparado Mas eu sou afro de certas lérias Pode-se ar em cima do palco O sino estava a tocar O sino estava a tocar No final teus parabéns Oh, babalo, eu queria tocar Mas não sei se tu isso tens Ao fim eu dou-te os parabéns Ao fim eu dou-te os parabéns Na velhinha sociedade Se queres tocar, oh rapariga Hoje podes tocar à vontade Eu estou aqui ao teu lado E ninguém vai se assustar Mas desde já peço desculpa Certas coisas vou explicar E não tenho vergonha nenhuma Destes calções de tirar Quem está bem, deixa-se estar Quem está bem, deixa-se estar Deixa-me o vos nossos abraços Os calções podes tirar Bateis palmas a compassos O que quer de ar-força não tem A força fugiu-lhe toda para os braços O povo está a reparar Que eu tenho uns cantares astutos Se eu no teu badale tocar Tenho uns jeitos astutos Não vai ser como o sino Vais tocar de cinco em cinco minutos De certeza absoluto E de certeza absoluto Ela comigo quer brincar Então a força me fugiu-lhe E a resposta vai levar E eu tenho força nos braços E a mim não me enganas tu A força deve dar jeito Para te dar chapadinhas no cu E oh menina, põe-te fina Que eu não queria exagerar Por acaso eu não tenho sorte Que a garganta não quer me ajudar Mas estou a ver que é verdade Ação que vai cair do altar Não te estejas a chorar Não te estejas a chorar Para cantigas eu me presto Diz que a garganta lhe está a falhar Como há muito lhe falha o resto Queres me dar umas palmadinhas Queres me dar umas palmadinhas Improviso com o valor Palmadinhas na hora certa Até me faz choir o calor Dá palmadinhas à vontade Que são palmadinhas de amor Vai puxando o meu amor Que eu vim para dizer as neiras Tanto a garganta como o resto Ao pé de ilustres cantadeiras Há de te nascer a força Burra sim Oh mãe que não queiras Minha linda cantadeira Minha linda cantadeira Olha eu vou explicar Nun queiras criticar Nun queiras criticar o resto Meu amor sem experimentar Que de certeza me se luta Deprespo enhuta a fulgar Que ela tenha muita treta No cantar No cantar à desgarrada E depois deve estar estendida Palavra dor já não faz nada Vou eu até que ir ao meio Para mostrar-me o resultado Como eu disse há bocadinho Tome a perna para cá no lado Eu hei de me pôr no meio E deixe-me estar irritado E se tens a mel bem cortada Então estou lá sossegado Já levas o meu recado De ti hoje sou a serva Uma tagalanda cortada Caminho percorrido Não ganha erva A Liliana não se nerva A Liliana não se nerva Somos dos piores tagarelas Diz que vai para o meio das pernas Mas eu venho das favelas No meio das pernas Tenho os joelhos O que queres estar entre elas Dizes que eu não faço nada Eu vim no povo alegrar Não te queria tratar mal Mas não te estejas a queixar Metes-te com a de Guimarães Depressa te vais apaixonar Já te vou explicar Já te vou explicar Olha numa vaiva e chorro Eu vim aqui para as cantigas Não estou a pensar em namoro Não hei de me apaixonar Não hei de me apaixonar E ganhando arrastar a casa Contigo eu posso brincar E já te vou esclarecer Até pode ser minha patroa Na cá me posso obedecer Mas depois de acabar Ninguém me pode saber Tenho que te esclarecer Tenho que te esclarecer Nesta linda desgarrada Isso não vai acontecer Que eu não te quero para nada Eu disse que te ias apaixonar Mas em ti não estou interessada Mas és um bom camarada Há uma mágoa que me consome Ainda bem que estamos esclarecidos E eu dispenso passar fome Gente boa que me escuta De sério eu queria falar Antes de dar a despedida Antes da canta terminar Um pouco aos meus amigos Da santinha eu queria falar Que é a linda santa eufémia Que se encontra naquele altar Vou tentar-te ajudar Vou tentar-te ajudar Mas em antes vou-te responder Como é que tu há a descrever Minha amiga vou-te responder Aquilo que eu não quero-te dar A ver se vais me entender Tu querias falar da santa Tu querias falar da santa Eu contigo eu posso concorrar Diz-me a de onde tu queres ir Que eu estou pronto para o que galhar A quem chamais a santa ou fêmea Quem escorrega também cai Se não me engano menina Fila fronha e era o pai Ela morreu com 19 Olha foi assim a idade Tu há de seguir mais um pouco E ao fim dou-te liberdade Não sabemos a verdade Venho da terra do Vitória Mas vamos falar sobre a lenda E segundo reza a história Se não me falha a memória Se não me falha a memória Neste dia de alegria Era padroeira da pele E dizer isto eu queria E se a minha alma não me falha Nasceu e morreu na Turquia Há muitos, muitos anos atrás Não vos vou dizer que não Vinha de uma família cristã Como este povo é cristão Tentaram atirar aos leões E não morreu assim então E como era firme e valente Morreu com uma espada no coração Estou a prestar atenção E nem vou-te criticar Por acaso foi na Turquia E contigo é de bom colar Mas a Turquia era o país Bom já ia-te explicar E por acaso Calcedonha Era o nome do lugar Eu puxei o assunto Para te carregar a bagagem E a Santa oferta E a Santa oferta Era a Santa Olha da fé e de morais Mas eu indo Vou-te explicar Quem te escuta Quem te adora A ver se tu não te esqueça Amanhã Até eu adoro Onde diz-me Onde tu queres ir E antes de terminar Onde já me fiz um sinal Para as cantigas travar Espero que estejam a gostar Espero que estejam a gostar A cantar sempre me aprumo Sobre a história que falamos Ficou apenas um resumo Porque a cantiga é assim Visto, Cristo e sobretudo Ora sérios, ora brejeiros Estamos preparados para tudo Oh meu Henrique de lindo azul Hoje não te crio mais enguados Vou pedir a santo eufémia Que nos dê a saúde a todos Obrigada, oh gente boa Eu canto depressa e com calmas Se gostaram do nosso trabalho Dói-nos uma salva de palmas Obrigada Nem que seja pelas almas Nem que seja pelas almas Eu gostei do teu cantar Fostes tu a começar Então vou eu finalizar Cantámos um pouco na santa Eu não quero pregar sermões Que eu até nem me julgo par Nem vim cá cantar canções A pena é que hoje tentámos De alegrar vossos corações Peço desculpa a toda a gente A garganta não vai me ajudar Mas não faz-me a rapariga A santa e a de me perdoar Vou-vos pedir um favor Já que eu estou na brincadeira Que para mim é muito importante Que ela não é obra de feira Cria umas palmas valente Para a Liana Oliveira Obrigada Daqui vou-me retirar Pou para a minha freguesia Vai-se acabar a história da santa Mais de cálce, dona Turquia Vamos desejar a tua luz Saúde com sabedoria Fiqueis na graça de Deus Adeus até qualquer dia Muito obrigado Obrigada gente boa Palmas para toda a organização E obrigada pelo convite Até sempre Felicidades